Bom dia, Rafinha! Já chegou! Marília! Bom dia, Daniel Carlos! Também chegou aí, Benjamim! Prepararam já? Português, história agora, né? E português. O material já tá aí preparadinho. História e português. Isso, deixa organizado, porque a gente terminando. História, deixa eu ver aqui até o horário. Vamos ver aqui. História. À 8h40, a gente começa português, ok? Certinho. E aí, vocês vão pegando o caderninho de vocês, já separando aí a atividade do sítio arqueológico para apresentação, tá? Para isso. E aí, vocês vão pegando o caderninho de vocês, já separando aí a atividade do sítio arqueológico para apresentação. Bom dia! Ei, Soraya! Bom dia, Soraya! Bom se arrumando aí, pegando o caderninho para a leitura do sítio arqueológico, tá? Vamos separando aí a atividade do sítio arqueológico. Recebi! Recebi! Benjamim! Recebi! Deixa eu ver aqui, Benjamim! Recebi! Dia 29, Benjamim, sua mãe me enviou. Você lá no zoológico com os elefantes. Seja Patrícia! Tô gonna falar em casa! Tô, Tia Patrícia! Ué, gente! Tão aglomerando, né? Não. Não, Tia o B. Vai dormir aqui em casa! só? Cuidado, hein? Tia Patrícia, instalaram um LED na casa, aqui no quarto da Rafa. Vou virar apontador. Instalaram o quê? LED colorido no meu quarto, tia. LED, entendi. Eu vou mudar de cor, peraí. Fica olhando. Não vimos nada. Bom dia, Margoto. Bom dia, Vicky. Bom dia. Tudo bem? Ah, nossa. Que chique. Bom dia, Amandinha. Vão pegando aí o caderno de história para apresentação do trabalhinho sobre o sítio arqueológico. Separando aí já, que a nossa aula já vai começar. Deusinho. Bom dia, Laurinha. Consertou o áudio, Laurinha? Está funcionando já hoje? Isabela, mãe, bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, meu Deus. O que eu vou fazer errado? Uma setinha mesmo. Peraí, Bel. Clica na setinha. Peraí. Ela tem o somzinho. Bom dia, Gris. Bom dia. Peraí, filha. Você está batendo o meu braço. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Caio. Bom dia, Caio. Deixa eu colocar o microfone. Tudo bem? Vamos lá, galerinha. Bom dia. Enquanto os demais vão chegando em história, nós vamos voltar... Tia, qual é a página por causa da Cima Internete? Estava ruim o Zoom. Nós vamos lá na página 17, aqui onde a Tia Patrícia fez o sorteio dos grupos que iriam apresentar os sítios arqueológicos pesquisados. Então, pede o caderno. Nós vamos apresentar, fazer a leitura. Não precisa fazer as perguntas, não. A leitura das perguntas, não. Porque a gente já sabe quais são. Vocês só vão falar o nome do sítio, o que foi encontrado, o lugar, tá bom? Não precisa fazer a pergunta, porque assim fica mais rápido, tá? Todos nós sabemos a pergunta, então você só vai ler as respostas como se fosse um textinho, tá bom? Nós vamos começar aqui em ordem alfabética. Amanda. Tia, o nome do sítio é Saustício. Localizado no interior do município de Calçanini, no litoral norte do Amapá. Os vestígios encontrados são artes rupestres e megalitos. Os megalitos apontam aos astros, mostrando a variação dos astros nas estações e no clima, orientando o povo tanto com a aproximação de chuvas e termino do ciclo grande. Curiosidades, o local é um dos sítios arqueológicos mais interessantes, tendo 127 megalitos e um círculo de 30 metros de raio, onde as pedras talhadas apontam os astros. A fonte da pesquisa foi um site chamado fuja.com.br. Aham, bacana. Então, ó, cada colega que vai apresentando os outros sítios, vocês vão prestando atenção para aprender. Como você pesquisou uns, os colegas dos outros, olha o quanto que você vai aprender. Muito bem, ficou legal suas respostas, né, Amanda? Porque dá a impressão que foi lido como um textinho. Ainda assim, vou começar por ordem de grupos, tá? O sítio arqueológico de solstício, Amanda, Camila, não chegou ainda, Soraya. E aí, Soraya? Nome do sítio parque arqueológico. Parque arqueológico do solstício. Não precisa ler as perguntas, tá, Soraya? Traz a resposta, tá? Traz a resposta. Localizado? Localizado no interior do município Calçó N, no litoral norte do São Estado brasileiro do Amapá 127 rochas em formato circulares no topo da Euma Colina. Supõe-se que tenha sido construído como um antigo observatório astronômico pelos antigos povos indígenas que habitavam a região. O círculo mecânico tem 30 metros de diómetros com pedras de granito com até 4 metros de comprimento. Ponte de pesquisa, Google. Muito bem, Soraya. Olha quanta coisa que a gente aprendeu. Muito bem. Milena. Milena. Cadê Milena? Vi Milena aí? Saiu? Acho que Milena não... Ela deve ter saído, Milena. Então vamos para o sítio arqueológico da Serra da Capivara. Os alunos se preparem aí. Cecília. Patrícia. Vamos para ler as perguntas. Só a sítio. O sítio é Parque Nacional Serra da Capivara. Ele fica na João Costa, no Piauí. Foram encontrados pinturas opestres, cano de Zuzu e esqueleto de crianças. Foram as descompetas... Os vestígios de João sapiens indicam que o homem chegou ao continente americano entre 12 e 15 mil anos atrás. As pinturas deixadas retratam anos da vida cotidiana. A região já foi habitat de animais gigantes. Já foram encontrados mais de 1.300 sítios que incluem artefatos e pinturas do peste. A ponta de pesquisa foi no Google. Está vendo? Ali tem os animais da megafauna. Tem a alçada ali um fóssil inteiro e incompletinho do bicho preguiça da megafauna porque os animais eram enormes, de grande porte. Então eles chamam-se que são os animais da megafauna. Muito bem. Caio? Parque Nacional Serra da Capivara Fica no Piauí no Sudeste e Estudo-Oeste Piauí e Enem Registros de peixes pintados ou gravados nas paredes rochosas do parque Cerâmicas e esqueletes humanos muito antigos Através das pinturas respetas descobrimos como eles viviam no passado e pela idade estimada dos fósseis é quase questionada a teoria que o homem chegou à América pelos tentos de Bering Por isso o parque Serra da Capivara abriga vestígios mais antigos do homem nas Américas Suas pinturas são péssias em milhares de anos Fonte de pesquisa PTU pt.mikispedia.org traço rique traço parque nacional Terra da Capivara Bering que você coloca que você coloca com letra maiúscula aí Caio por favor lá no WhatsApp esqueci de falar agora que eu lembrei viu aí comprovando ali que o homem passou mesmo ali os primeiros homens pelo estreito de Bering e muitas pinturas do péssias que tem ali Rafael meu parque é Parque Nacional da Serra da Capivara ele fica no semi arido nordestino faz fronteira entre duas fronteiras geológicas com a serra vales e planices foram encontrados videoarque geológicos com pinturas e grafismos gravados sobre paredão há geniticos encontram se ainda vestígios do homem pré-histórico as pinturas e gravaduras indicam a presença humana há pelo menos 50 mil anos tendo continuidade até a chegada dos colonizadores brancos a região já foi habitada de animais gigantes dois já foram encontrados mais de 1300 sítios que incluem artefatos e pinturas supestres a fonte de pesquisa rafa rafa maquiológicos da serra da capivara imagina quantos vestígios ainda que serão encontrados ali muito bem clarinha grise ainda na serra da capivara o tia o meu é da pedra pintada ah é? é eu tinha colocado aqui na 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 clara não não na clara é outro na clara é o passagem não que vai no peraçu milena já chegou então vamos para a pedra pintada Arthur tia meu ano chegou sim ali tá escrito sítio arqueológico da pedra pintada localização Roraima Brasil quais artígios foram encontrados a pedra pintada o que descobertos foram realizados por meio desses artígios tem mais de 83 metros em relação ao nível do mar curiosidades na vila colonial de cocais distrito do barão de cocais encontramos uma maravilha sítio arqueológico da pedra pintada é um retorno de pelo menos 7 mil anos fonte de pesquisa que pede a google muito bem ó vocês sabem que isso aqui tá valendo nota tá quem mandou pra mim no whatsapp e a apresentação Davi Rui o que tia o que eu cheguei agora nós estamos apresentando a atividade do sítio arqueológico o seu é da pedra pintada não você fez não Davi esqueceu esqueceu uma atividade que vale ponto avaliativa que eu tô falando tô falando tô falando tá lá no alunos book isso aí eu pedi desde semana passada né gente hoje é quarta desde quarta-feira olha bem quanto tempo hein por isso acho que foi segunda Yasmin Vitória deixa eu só falar tá Yasmin Yasmin me mandou é sítio arqueológico de pedra pintada encontrado no estado de Roraima na caverna na caverna da pedra pintada foram encontradas pinturas rupestres rupestres cerâmicas cerâmicas machadas e outras artes artefatos outros artefatos pré-história da pré-história é uma forma é uma formação rochosa 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 tem mais de 35 metros de altura no mar numa altitude de 83 metros em relação ao nível do mar www.institutosestradare.com.br ok Yasmin obrigada Théo Théo eu fiz só que eu ia conversar só que eu tinha esquecido de ativar o microfone não mas mas você mandou a foto pra mim é fiz ontem mandei agora é porque a gente esqueceu de te mandar alô Théo nome do sítio arqueológico só ver as fotos tá tá sítio arqueológico da pedra furada localizado na serra da capivara município de São Raimundo no Nato no Piauí vestígios pedra resta de folgueiras e cacos de cerâmica que aqueles vestígios foram utilizados há aproximadamente 50 mil anos atrás curiosidade como não foram encontrados fósseis humanos da mesma época pessoas acreditam que podem ter sido causas naturais e a fonte é o Google a pedra pintada muitas pessoas acreditam que foi um fenômeno natural que aconteceu não é? como eles encontraram vestígios até a fogueira que encontraram falando que foi um incêndio natural realmente falaram que podem ter sido raios raios né Téo isso mesmo tá vendo que bacana a gente pesquisar assim agora você né Clarinha tia como eu te mandei a foto eu achei duas eu achei uma lá em São Mateus e uma em Rorayama você quer que eu leia qual ou as duas eu leia a de Rorayama ou a de São Mateus Roraima pode ser a de Roraima que você pesquisou primeiro tá nome do sítio arqueológico sítio arqueológico da pedra pintada localização do sítio arqueológico município de Pacaraima no estado de Rorayama quais vestígios foram encontrados dentro da pedra existe uma caverna onde foram encontradas pinturas rupestres pedaços de cerâmicas machidinhas com contas de colar e afetos que descobertas foram realizadas por meio desses vestígios foram descobertas histórias contadas nas pinturas que os pobres antigos dominavam a arte de cerâmica e dominavam os metais na fabricação de utensílios e em 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 cidades por fora da rocha há existe pinturas em cor branca rosa e por isso foi dado o nome do sítio arqueológico de pedra pintada fonte de pesquisa Sousa é bem difícil aqui tia é tem pra falar claro clarinha eu tô tentando aqui é eu tô estou aqui tentando ver o outro o Matheus eu tô tentando mas é aqui do Espírito Santo quanto é Minas Gerais tia ah de Minas ah tá ok é então vamos para o sítio arqueológico Catimbalo Davi Altoé nome do sítio arqueológico sítio arqueológico do Vale do Catimbal localização do sítio arqueológico Pernambuco quais vestígios foram encontrados no sítio arqueológico pinturas rupestres que descobertas foram realizadas por meio desses vestígios as pinturas são tradições agredites curiosidades apresenta cerca de duas mil cavernas e vinte e oito cavernas cemitério fonte de pesquisa wikipedia nossa quantas cavernas né vinte e oito são o que de cemitério cemitério onde eles enterravam os mortos então veja pessoal quanta coisa vocês estão reparando que a maioria está no nordeste porque pega o litoral ali então ótimo margoto nome do sítio ah não não preciso falar não parque nacional do cantibal vale cantibal estado de Pernambuco nas cerca de cerca de dois mil anos cavernas calma aí cerca de dois mil cavernas dois mil cavernas e vinte e oito cavernas cemitério além de pinturas rupestres e artefatos de ocupações pré-históricas datados de pelo menos seis mil anos que descoberta que existiam diferentes grupos étnicos nessa região de época também distintas apresentando diversidade nas técnicas e estilo de pintura curiosidade é considerado o segundo maior é o segundo maior parque elógico do Brasil perdendo somente para Serra da Capivara no Piauí foi escolhido como uma das sete maravilhas de Pernambuco fonte de pesquisa Google Wikipedia Org e Fundai e Fundai Gov e Fundai e Fundai do Gov é considerada a segunda maravilha de Pernambuco considerada as sete maravilhas de Pernambuco que legal não sabia dessa curiosidade aí Bec estou aprendendo muito aqui hoje não tia não é a sétima foi considerada uma das sete não sei se ela é a sétima entendeu é de Pernambuco que tem as sete maravilhas do mundo né que está em Pernambuco é muito legal veja quantas cavernas que tem não é mil e pouco quase duas mil cavernas veja bem quantos vestígios que eles vão encontrar ainda aí tudo fazem tudo isso aí é fonte de pesquisa que faz parte da nossa história então vamos lá Becker Becker perguntar aí não tá então vamos para Sofia enquanto Becker se organiza não 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 Sofia só a resposta tá parte nacional do Atimbal estado do Pernambuco Brasil no Brasil Explicão e pinturas com testes estimadas em até seis mil anos o que as cinturas foram realizadas em épocas rio distintas e diferentes rio e e peguei é tipo não é tipo não é é é é é ou segundo mais segundo maior parte arqueológico do Brasil com 27 fítulos arqueológicos Google David www.panoramacultural.com.br Muito bem Sofia parabéns agora vamos para sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo com Daniel Carlos nome do sítio São Miguel Arcanjo organização Rio Grande do Sul festivo qual é as respostas qual é as respostas ruínas sinos da igreja a cruz o colégio casa dos padres e o cemitério as ruínas da igreja constituem os vestígios importantes pode talvez ter sido iniciada em 1720 baseada em uma referência de uma carta da época curiosidade seu objetivo era trazer o cristianismo aos índios quem construiu as ruínas de São Miguel Arcanjo foi Luísio Costa fonte de pesquisa Google e Wikipédia então era um templo né índios eram catequizados e eu também tenho nome Benjamin eu? eu? Benjamin não citaquizados citaquizados São Miguel Arcanjo localização de citaquizados do citaquizados município de São Miguel dos Mispões no noroeste do Rio Grande do Sul quais vocês foram encontrados vestidos da redução de São Miguel Arcanjo fundados pelos padres jesuítas de Míndios Guarantil em 1627 que descoberta fora realizada a figura dos partidos descobriram essa comunidade também conhecida como redução criada pelos padres de Míndios curiosidade esse sítio foi declarado patrimônio nacional pela Unesco a cidade foi construída inteiramente em pedra mas não foi finalizada o lugar é visitado por turistas de todo o mundo especialmente a Argentina Uruguai Paraguai e Paris e Europa onde pesquisa Google e muito é lindo lembra que já mostrou as fotos na aula passada de todos esses sítios a ruína da igreja do templo de São Miguel Arcanjo é muito bonito visitado mesmo por muitos turistas tem uma história ali faz parte da história do nosso país também Júlia Júlia Guerra tia no dia que você passou pra mim eu não tinha ouvido o dia que era pra entregar mas tá lá no alunos book se foi aula de história olha se foi aula de história passada é pra próxima aula de história você faz envia pro meu whatsapp tá Júlia porque vale nota tá você pode fazer hoje enviar pro meu whatsapp tá bom agora sítio arqueológico de peruaçu Ana Clara cadê Ana Clara professora eu vou lá pegar meu livro tá é o caderno Vitória parte nacional caverna do peruaçu na região norte de Minas Gerais a 650 quilômetros de Belo Horizonte os artigos encontrados são pinturas supestres pela arte pré-histórica a descoberta peraí animais que viviam ali objetos rotina e outros que não sabemos o significado das pinturas supestres possui cavernas muitos ainda virgem fonte de pesquisa icmbo govbr ptm wikipedia orgg o parque nacional das cavernas do peruaçu o parque fica na BR 135 155 km na comunidade do Fabião 1º januária Minas Gerais paisagem de arte rupestre pré-histórica e cavernas de tamanho colossal os tipos de plantas da época os animais que ainda não estavam em extinção foram descobertos lá curiosidades o parque contém belas paisagens a gruta do car lúcio é muito bela mas com o tempo as rochas que ficavam no teto caíram a vista do mirante da mata seca nem se fala é incrivelmente linda ponte de pesquisa www.icmbo.gov.br google vamos agora para a Lapa Vermelha conhecer mais um pouco sobre esse sítio arqueológico atentos Marília Lapa Vermelha localização Lagoa de Cânsa desde Leopoldo Minas Gerais com aquários nas margens do rio Nuno pequeno nas lagoas mistura para o peste de caça e crone da luz de câncer de câncer de câncer brasileira que morreu aos 25 anos eles encontraram lá a primeira brasileira com o crânio com o crânio com a mais de 100 mil anos de câncer com o crânio com o crânio muito bem Laurinha seu áudio está pronto Laurinha antes da aula começar a Laura me falou que o áudio não está funcionando Isabela Isabela você fez? eu fiz eu fiz você mandou para a tia Patrícia? mandei acabei de mandar ah tá porque eu não olhei o celular então tá pode ler então Isabela Lapa Vermelha Fazenda Lapa Vermelha São Mateus Pedro Leopoldo Mato Grosso foi na Gruta Lapa Vermelha que foi encontrado o fóssil humano mais antigo da América americano mais 11 mil anos mais de 11 mil anos de idade corrigi aqui depois filho é Minas Gerais tá? não é Mato Grosso não idade em E-Cava-Zóis na cidade mineira de São Leopoldo foi encontrado um crânio de mulher com aproximadamente 11 mil anos ter idade vestígios acerca da pré-história no Brasil nessa região estão muitos importantes como Lapa Vermelha onde a missão onde a missão arqueológica franco brasileira internet não corrige aqui agora o estado filho que é Minas Gerais e o estado aqui a localização do sítio último não é Mato Grosso não é Minas Gerais Mg né isso Isabela parabéns então veja bem o sítio da Lapa Vermelha é muito importante também né porque ali olha foi encontrado o trono da Luzia lembra que nós estudamos primeiro né primeiro habitante Milena voltou aí Milena Oi presenta o seu Parque Arqueológico do Solstício localizado em Calçoene no Amapá é 127 monólitos que foram arregidas em um raio de 30 metros a construção era utilizada para guiar as comunidades do Amapá a repararem a repararem o caminhar do mapa celeste e assim acompanhar as épocas de chuva orientar as chegadas das estações as mudanças do clima e a marcar o fim dos grandes séculos atualmente a teoria considerada com maior possibilidade de comprovação sobre a origem dos monólitos do Amapá aponta para o interior da Amazônia isso porque foram encontrados na região de uma série de cerâmicas enterradas cuja cultura aparenta com relação com tribos amazonenses fonte de pesquisa Google H.A. Aventuras na História na Clara na Clara você mandou para mim tia meu pai vai mandar já pode já pode ler pode nome Parque Nacional das Cavernas Peru Açú localização São João Janulcaria Itacaritabir e São João das Missões na região norte de Minas Gerais vestígios caverna lo colossais e pinturas repestres que remontam a ocupação humana ocorrida há 20 mil anos 12 mil anos descobertas pinturas rupestres com cerca de não está repetindo cerca de 12 mil anos um dos destaques do santuário e o não pá paredão de artes rupestres da Lapa dos desenhos com mais de 3 mil figurinhas curiosidade o parque nacional cavernas do peru peru a sul oferece diversas opções de visitantes e está em constante evolução para conhecer todas elas e necessário de mais de um de um de visitantes escolha de acordo com o seu inter pressão e seu condicionamento físico fonte 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 google muito bem e aí a gente vê uma curiosidade vocês leram beck já apresentou beck eu já peguei mas ainda não apresentei tá então vai aí depois eu terminei tá vamos discutir aqui a lógica vale do catimbal país brasil estado pernambuco adresse pernambucano vale do ipamem mas estes títulos foram encontrados o parque nacional do catimbal apresenta regia de pinturas rupestres e artefatos do da ocupação pré-histórica datados de pelo menos seis mil anos pelo menos seis mil anos e pedras cobertas foram realizadas por meio desses vestígios pinturas rupestres nos ajuda a entender como viviam os povos há seis mil anos atrás curiosidade o parque sempre em sono por sua grandiosa beleza cênica primitivismo e formações geomorfológicos volta de pescisa o site do ICMB muito muito bem então veja bem estou esperando de Camila Julinha tá Julinha e Davi Rui tá bom depois vocês leem veja bem quem prestou atenção primeiro aprendeu porque pesquisou o sítio né e depois aprendeu porque ouvi os colegas eu ouvi prestei atenção mesmo que iam repetindo ali o grupo né do sítio arqueológico mas quantas curiosidades que vocês viram aí e diferentes muita coisa que tia Patrícia também não conhecia fiquei conhecendo e vejam bem que a maioria vocês falaram das cavernas e as pinturas do peste vocês não ficam curiosos não de ir num lugar desse entrar numa caverna dessa pra ver uma pintura um peste nossa vocês lembram aí eu viajei na imaginação como a gente tava falando de imaginação na língua portuguesa mas eu imaginei que é uma imaginação indo lá nesses lugares e vendo essas pinturas do peste porque eu só conheço o que está no livro que a gente vê nos vídeos né mas pensar que há tantos anos igual que vocês colocaram ali o homem usou esses paredões das cavernas como se fosse um diário mesmo ele colocava o dia de caça como é que foi ele desenhava ali a tinta retirada ali das próprias árvores ali do meio ambiente e muitas pinturas rupestras trazem eles bem menores e animais muito grandes quer dizer animais da mega fauna animais de grande porte que existiram naquela época vejam bem que tem cintio arqueológicos aí com mais de mil cavernas muitos vestígios já foram encontrados muitos ainda a serem encontrados tá então olha quanta coisa a gente aprendeu porque isso é importante a Patrícia porque faz parte da nossa história como que nós sabemos tudo isso da nossa história pra entender pra entender o meu espaço hoje o nosso espaço hoje aonde eu vivo o que que aconteceu os meus ancestrais eu preciso estudar história e aí eu tenho que encontrar a resposta né textos informativos tenho que pesquisar então eu vejo como viveram ali os primeiros habitantes do nosso país no caso aí que vocês fizeram pesquisar sobre os sítios encontrados em nosso país e aí agora pra eu entender lá no capítulo 7 só vamos fazer uma introduçãozinha aqui pra gente pra português tá vamos lá no capítulo 7 na abertura do capítulo 7 ó indígenas muitos povos e culturas porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil né que eles vieram lá de Portugal toda a rota das caravelas de Pedro Álvares Cabral do rei lá de Portugal que mandou alguns historiadores contam com que Cabral com toda a sua frota ia para as índias porque lá tinha as especiarias como cravo canela né todas essas especiarias que iam ser encontradas lá pra eles venderem peraí minha internet foi instável ok e aí dizem que por um acidente assim né sem querer ele chega aqui nas terras brasileiras e quem é que já estava aqui qual era o povo que estava aqui os indígenas indígenas as tribos indígenas lembra que tinha a partir do povo os indígenas tiveram origem ao povo brasileiro indígenas porque já estavam aqui os portugueses que chegaram e depois os africanos que vieram como escravos então nós vamos começar a falar dos indígenas e suas culturas por que culturas porque quando os portugueses chegaram aqui não tinha só uma tribo não tinha só um tipo de índio várias tribos várias línguas várias culturas e genericamente os portugueses chamaram de índios como eles iam para as índias então chamaram índio e aí chamou todos eles de índio e se você for conversar com um índio cacique de uma tribo e você começar a contar perguntar sobre a história do Brasil a participação dele que eles têm uma influência muito grande na história do nosso Brasil da nossa origem tanto na cultura de algumas palavras da língua tanto também na culinária que eles não gostaram de ser chamados de índios tá e aí então nós vamos ver um pouquinho da cultura deles eles também hoje a gente vê muitas tribos aculturadas que fazem coisas praticam atividades que o homem branco como eles chamam nós não é eu posso ir no banheiro pode e aqui então olhem aqui na abertura gente do capítulo nós temos aqui índios não é mas se você olha assim você vê traços não é o cabelo mais escorrido a pele mais parda não é assim os traços você vê mas aqui a criança está com o rostinho pintado estão vendo provavelmente eles tiram a tinta do ginepapo para fazer isso aqui olha eu sei porque eu já vi uma indiazinha pintada assim na tribo e eu perguntei dessa cor aqui eu falei assim que tinta é essa da onde você tirou essa tinta do meio ambiente aí ela falou da mata que ela foi na mata e pegou do ginepapo a tinta de ginepapo ah vocês lembram no passado que a Trentine pintou acho que foi no braço dezembro terceiro ano matutino sim tia eu lembro tia eu lembro eu lembro e que demorou de sair sim a Trentine ficou mais de uma semana acho que ela fez um tribal assim no rosto no braço lembram ela foi numa tribo com a tia dela e chegou lá e pintou olha o bracinho aqui também desse índiozinho que ó tão vendo tia tô com saudade dela é né deu saudade e aqui ó tão vestidos né olha o tecido não é mas tem os acessórios olha mas olha aqui no cabelo dessa índia aqui esse acessório aqui foi comprado né sim então e aí então por que os povos indígenas são considerados primeiros habitantes do Brasil por que porque eles chegaram porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil eles já estavam aqui tia muito bem meus primeiros tia ô tia também eu vou ver que a boca tem uma socheira nós vimos então que os primeiros né quando os portugueses aqui alguém tá mexendo na minha setinha aqui não deu hein até isso agora até isso agora eu tenho que aguentar então e aí nós vimos então que eles já estavam aqui muito bem Margoto segundo aí trocando ideias por que é importante valorizar a cultura dos povos indígenas por que é importante valorizar ou não é importante valorizar ó ó é importante valorizar é por que sim tipo porque um pouco da cultura deles é nossa e um pouco da nossa é deles isso mesmo então na formação do Brasil tanto o aspecto de vida né Cecília tanto cultural quanto na culinária quanto em algumas palavrinhas né influenciaram a nossa cultura né né dominei de tomar banho é comer aipim tapioca algumas palavrinhas também que a gente fala como abacaxi né é da linguagem indígena então veja bem eles tiveram uma forte influência sobre a nossa cultura e aí então vocês já leram esse texto povos indígenas do Brasil já Patrícia vai deixar como tarefa de casa já tá lá no alunos book tá então vocês vão ler aqui povos indígenas do Brasil e definindo quem é indígena tá bom e vão fazer essa atividadezinha aqui da próxima página tá então fica como tarefa de casa vocês vão ler esse texto povos indígenas do Brasil muito bom esse texto aqui informativo a Tia Patrícia já leu esse aqui também ó definindo quem é indígena e aí na próxima aula nós vamos debater esses dois textos tá bom nós vamos discutir esses dois textos e fazer a correção aqui que não tá aparecendo aí mas é uma atividade da página 26 combinado ok então vocês vão ler os textos das páginas 24 e 25 e aí nós vamos então debater aí ok então vão pegando o português agora já peguei aqui isso sempre deixa do ladinho quando tem duas aulas assim diferentes disciplinas diferentes página 48 49 porque quando terminou uma já tá ali não precisa levantar ficar procurando vamos nos organizar aqui eu já peço todos os materiais de jeito isso já tá tudo aqui então na terça igual na quarta temos uma de história e uma de português ah pra pegar só história aí deixa português aí na aula de português tem que levantar e procurar não já deixa tudo arrumadinho combinado e aí então na aula de ontem nós vimos de ontem né nós vimos então a interpretação de dois textos sendo que um foi uma imagem na página 44 nós fizemos uma interpretação de uma imagem uma linguagem um texto de uma linguagem não verbal não tinha nada escrito nós que tivemos que observar a imagem pra interpretar então nós chamamos aqui um texto não verbal não tem ninguém conversando não tem diálogo não tem escrito só mesmo figura e com a nossa observação nós fizemos a interpretação muito bacana isso tá eu gosto muito na página 45 nós temos um texto aí verbal né que nós fizemos a interpretação a Tia Patrícia fez a leitura nós entendemos o texto fizemos a interpretação depois na página 46 e 47 nós fizemos no para relembrar né relembrando aí o que nós estudamos nesse capítulo artigo de gênero textual né que coloca ali todo todo interesse né argumentos científicos e também dentro da classe de palavras gramatical aprendemos os artigos definidos e indefinidos que nós fizemos muito bem ali nas atividades agora vamos na página 48 48 vamos lá na página 48 olha bem na página 48 vocês leram esse texto gente hã? vocês não ficaram curiosos? eu li ó então nós estamos no capítulo 8 buscar melhorias para a vida coloquem a datazinha aqui ó hoje é primeiro do sete tem aniversariante hoje não né nasceu hoje é primeiro tia eu tô perdida nessa quarentena eu não sei quais dias nossa hoje é quarta-feira dia primeiro de julho hoje é verdade tia quando você tá na quarentena e não tem muita coisa para fazer você ficar se perdendo nos dias se perdendo nos dias tá perdendo você ficar perdido no dia tia 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 bem importante principalmente nesse nesse período que nós estamos aí da pandemia do isolamento social como nós podemos buscar melhores melhorias para nossa vida estando assim presos em casa foi o que vocês até colocaram nos videozinhos ali não é muitos deram dicas aí de como fazer para melhorar mesmo esse momento e tantas outras coisas que a gente pode fazer uma coisa que melhoraria muito era acabar o covid é um sonho todo né o mundo todo está aí torcendo para isso mas vai chegar um momento que vai passar então vamos ali ó hora da leitura esse texto aqui ele começa aqui na página 48 e vai até a página 50 né parece grande assim mas é porque olha na página 48 49 tem imagem uma imagem grande e aí hora da leitura tem essas três perguntinhas aí que nós vamos debater agora olha aí a primeira perguntinha vou até fechar aqui vou perguntando e aí quem for falando só levanta o braço se quer falar mas não ativa o microfone porque fica tia 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 porque daqui estou com todos vocês na minha tela então eu vejo quem está com o bracinho levantado e quer participar da discussão tá bom ó antes de nós então fazermos a leitura do texto nós vamos fazer uma interpretação como se fosse uma discussão aqui dessas três perguntinhas pra depois nós entendermos melhor o texto número um essa aqui é a resposta pessoal mesmo ó quais são os aparelhos eletrônicos que você normalmente usa nós estamos usando muito computador agora todo dia né todos os dias meu computador é aberto das seis e quarenta quando eu levanto só desligo oito nove horas da noite tia Patrícia que é isso tia é penso que é só tia Patrícia que é só abrir a tela e dar aula aqui nada tem alunos book tem planejamento tem pesquisa tem mais páginas tia Patrícia e gasta a bateria toda do computador né nossa de vez em quando eu vou ali né ligar pra minha mãe aguenta ser professora né nós estamos trabalhando muito ok então quais são os eletrônicos que você normalmente usa dentro da nossa casa imaginar não é na cozinha eu não no quarto que você usa muito telefone Sofia levantou o braço normalmente é todo dia na aula eu uso celular pra me ver a aula celular ultimamente também nessa pandemia a tv está sendo muito usado não é a tv é mesmo tia fala Milena tia eu normalmente uso computador telefone tablet relógio e videogame Vitória telefone tablet televisão liquidificador às vezes quando vai fazer suco e relógio às vezes eu acho resminha tia o meu é computador celular e tv mas não no jornal porque eu não gosto séries né filmes tia nenhuma criança gosta de jornal tia falando nisso é importante ó já falou Vitória eu gosto uma coisa do jornal o tia também já falou só pra dar oportunidade a quem não falou Margot videogame tablet celular computador tv é só isso eu eu tô eu não tô conseguindo lembrar de outra coisa é que tem eu não sei que tem outra coisa eu não tô conseguindo lembrar é que você lembrou do que você tá usando mais agora não é Mariana tia ultimamente eu tô usando bastante a tv no youtube eu tô mexendo um pouco no computador e tô usando bastante o meu celular mas eu também tô gostando muito de ler agora hum que bacana bom ver isso treinar a leitura tá isso mesmo é julinha é julinha posso falar o meu ô tia eu tô mais usando o celular o computador e a tv só que uma hora eu não quero usar mais nada eu quero fazer outra coisa só que num apartamento pequeno não tem como fazer nada e nem ninguém né né julia nesse momento não dá nem pra ir pra construção da barra né julia ô tia eu consigo jogar a mão lá essa é a lágrima aí julia não é ok eu consigo jogar ô tia ô tia tia é meu pai ele lê muito ele gera um livro de 604 pá eu leio eu leio o diário de banana isso que coisa lê ler nesse momento também quando a gente fala de crônicos mas lê nesse momento também é muito importante então quando eu vejo assim a marina falar que está lendo você falar que está lendo quer ver o pai ler isso é muito importante e tem gente aqui precisando treinar a leitura hein que na hora que eu peço pra ler lê aí lê a atividade lê a pesquisa eu estou de olho na pesquisa estou aprendendo também ó de olho aí ouvido na leitura de cada um hein número dois imagine o que aconteceria se você acordasse um dia eu queria falar olha a imaginação ainda aqui ó acordasse um dia e percebesse que todos os seus aparelhos eletrônicos tivessem sumido além de não haver mais energia elétrica vixe sumiu os aparelhos eletrônicos e também não eu teria um infarto tia como seria gente imagine um dia eu acelgo todos os seus aparelhos tia infarto horrível tia eu teria infarto não tivesse energia elétrica uau como seria como seria como seria como seria o celular e pegou o celular e horrível eu estou horrível eu tenho nada para fazer eu não teria tanto problema porque eu ia ficar sem aula eu ia poder dormir mais vocês não prestem atenção nos combinados nos combinados tia patrícia eu meio que já passei por isso uma vez porque lá na casa da minha avó não tem internet e a tv não tem desenho que eu gosto então eu só podia brincar no papel e a gente jogou forca e a dedanha foi muito legal então aqui como seria então você não tinha o eletrônico ali o que você gostava o que você fez viu que teria outras possibilidades de brincadeira não é? não deixou de brincar por causa disso muito bem gostei isso mesmo tia 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 pra mim não teria tanto problema ele ia ficar sem aula e ia dormir mais tia lá na casa da minha avó tem gente que eu gosto muito mas cada vez eu quero assistir uma coisa eu não tenho nada pra assistir então às vezes eu quero falar dela pra assistir ou às vezes eu pinto ou jogo ou pinto como eu falo isso mesmo vai fazer tia é ainda mais que eu coloquei um dia só né Téo na casa da minha avó ela não tem televisão nem internet nada no máximo o celular dela pega a internet só isso no máximo mas aí lá não tem tanto problema porque lá eles reformaram em 22 de agosto aí os antigos brinquedos de lá minha avó comprou e colocou lá na casa dela aí ela fez um parquinho pra gente brincar e eu brinco de comidinho com a minha irmã então saiu um pouco desse eletrônico de frente da tela ali do computador tablet que vocês ficam muito também isso aí é muito importante tá número 3 você já imaginou um mundo diferente sem máquinas e eletricidade você gostaria de viver em um mundo assim por quê? não pensa bem que o número 2 falou pra você imaginar um dia tia mas vamos imaginar um mundo diferente sem máquinas e eletricidade tia 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 sem meu telefone eu não fico uma eu não fico uma hora sem meu telefone quanto mais 24 e o mundo inteiro sem como que é ficar a comunicação as pessoas longe não é? sr. patrícia a gente ia voltar pro passado numa época que eu não tinha internet que é patrícia e nem mago tô aqui esperando pra mim seria tranquilo tia se não tivesse eletricidade nem não não combinei mais de um aluno falando junto não foi esse o nosso combinado ó o nosso combinado braço não fala braço eu falei que é pra ativar o microfone e ficar tia 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 e falar nossa tá ruim de entender combinado hein aqui também online nós temos que ter combinado se não dá certo não duas três pessoas falando ao mesmo tempo eu não consigo entender vocês sabem que a gente não consegue entender não é pra ativar microfone não se vai falar tia patrícia tá vendo aqui vai falar o nome do aluno eu hein fala Júlia minha tia eu vou lá pra lagoa e lá na lagoa não tem tipo tem sinal só que não tem internet e tem duas tvs lá só que as duas não funcionam em outros canais só o normal aí se fosse pra eu passar um dia eu ficaria o dia inteiro lá embaixo no terraço ou na lagoa ou brincando na grana que é o que eu gosto que é o que eu gosto um dia né é um dia só que se fosse pra eu ficar lá morar lá eu já teria fugido dá não é eu sei disso por isso que na número dois você falou um dia e na número três o mundo diferente sem máquinas e sem os eletrônicos não é é isso mesmo rafaela tia eu vivo assim quando eu vou pra casa da minha avó porque lá não tem internet pelo menos tem um gato pra eu brincar com ele que ele me morde você brinca de outras coisas né é é eu 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 vejo TV com a vavana que é a única coisa que tem pra ver lá e é legal porque toda vez que eu vou lá tia a gente fica fazendo gelatina ai eu também não fiz o bolo e bolo porque lá quando você vai tem uns quatro uns quatro pacotes de bolo e duas de gelatina que ela sempre compra isso mesmo porque na casa nova da vavana no caso não tem internet ainda geralmente que vocês estão falando aí casa de avô né internet netflix né Yasmin ô tia eu não aguentaria aguentaria mas eu aguentaria eu gosto de ficar na casa da minha avó porque ela cuida do meu preminho pequenininho e eu fico brincando com ele casa de avó é bom que por isso né não fica presa aos elétrons eletrônicos aí é tablet é computador é internet e é bem mais legado a vovó sempre vai inventando alguma coisa uma culinária né uma brincadeira nesse sentido tia oi tia patrícia fala margoto falei que não era pra ativar o microfone eu gosto de ir na casa da minha avó e também dá pra ficar um dia sem eletrônico mas assim morar no centro aí não dá e também a carne da minha avó é muito boa eu amo a carne dela uma vez eu peguei um pedaço de carne e levei pra viagem até a Linhares porque ela mora com a Latina aí quando eu tava saindo da casa dela pra voltar aqui Linhares eu peguei um pedaço de carne e fui comendo no caminho de tão bom como se fosse pipoca né margoto sofia sofia um dia eu fui passar a cara de um buriri em uma casa a coisa mais chata da casa era que uma tinha trezeiro e nem tinha piscina então a gente pediu o celular entrei para a gente jogar a coisa mais rata que eu tinha que fazer não mas inventou até coisa vai fazer um joguinho a dedonha jogar um bar a gente jogava dominada brincava de monte de coisa oi pra encerrar a praia isso tia agora que eu tenho um cachorrinho quando acaba a internet eu fico brincando com ele então vamos ler o texto todos aí atentos ao texto que eu vou pedir pra cada um ler um parágrafozinho tá e ó estou de olho e ouvidos bem atentos aqui pra leitura de vocês hein isso que a gente tá falando é muito importante em vez de ficar aí o tempo todo dia todo no eletrônico aí no tablet celular computador vão ler vão treinar a leitura pega um livrinho que você já leu não tem problema fazer uma releitura porque na releitura você vai fazer outra interpretação vai olhar aí coisas que você não tinha visto né nem percebido esse novo olhar né com essa nova leitura ok gente aí precisando de leio então vamos lá três já não se fazem pais como antigamente uau olha esse título já não se fazem pais como antigamente tia eu li até uma certa parte aqui e eu vi porque tem esse título eu li uma parte aqui e eu vi porque tem esse título tá eu sei porque tem esse título porque eu já li eu reli não é umas duas vezes eu li eu li e reli esse título né pra entender então vamos lá começando quem começa com o título Isabela eu não sei qual é a atividade eu acho que eu não fiz vou fazer agora a leitura da página 48 presta atenção Isabela Isabela pra acompanhar a aula olha olha começa aí a ler já não se fazem tais como antigamente a grande caixa foi carregada do caminho com cuidado de um lado estava escrito assim frágil do outro estava escrito esse lado para cima parecia embalagem parecia embalagem de geladeira e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira e colocado na sala onde a nossa saúde é grito e a gente pede cem reais bebe julia a notinha a mãe chegou viu a caixa e mostrou ser satisfeita dando a impressão de que já esperava a entrega do volume Ana Clara Tia ela parou a noite eu vi que você não estava prestando atenção eu falei o que? acompanhe a leitura que eu vou mandar ler não está acompanhando Benjamin Jami Caio 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 Isabela deixa seu microfone desativado por favor Caio continua Tia, posso ler? Veja bem, quantas pessoas que não estão prestando atenção. Vocês estão me enganando para olhar o texto e acompanhar. Eu falei que cada aluno ia ler um parágrafo. Por favor, desativem os microfones. Tia, a noitinha, a mãe chegou, viu a caixa e mostrou insatisfeita, tendo a impressão de que já esperava a entrega do volume. É, e esse pedaço aí também, esse parágrafo aí, já foi lido. Daniel Carlos. O menino quis saber o que era, podia abrir. A mãe pediu paciência. No dia seguinte, viriam os técnicos para instalar o aparelho. O equipamento corrigiu ela, meio sem graça. A curiosidade aumentava. À noite, o menino sonhou com a caixa fechada. Péu. Os técnicos chegaram cedo de marcação. Tia, o que é? Macacão. Ah, sim. Macacão. Eram dois, desparafusaram. As madeiras juntaram as peças brilhantes umas às outras. Em meia hora, instalaram o boneco, que não era maior do que um homem de um mediano. Estudaram, estatura, o filho expirava pela fresta da porta, da porta tenso. A mãe chegou. Falando que... Continuou. A mãe o chamou. Filho, em verão, o papai que a mamãe trouxe. Marília. Em sala, a caminha diante... Marília, continua, Marília. Que fato, esse pão era um... O filho entrou na sala, era um boneco. Era um boneco perfeitamente igual a um amêndo. Tinha cabelos encaracolados, toscia, piscava os olhos. Às vezes, um de cada vez. Botava o nariz, botava o caletó, jogava a telha, enchia o carro, lavava a praga, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia o estrogonofe, acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia a roupa, passava o ferro, engomava as camisas e dentro do peito tinha um disco que repetia. E a fez a lição? Como vai, meu filho? Ah, eu tô cansada. Ótimo! Pessoal, vou ficar com uma tarefa aí pra vocês terminarem, fazer a leitura do texto, tá? Que não deu tempo. E fazer a página 51. Olhem aí a página 51. Vocês vão fazer, então, iniciar, fazer toda a leitura. Aqui é desenho, ó. Depois que vocês terminarem de ler o texto, vocês vão desenhar o começo da história, o meio da história, o final da história e essa atividadezinha aqui de número 2. Aí, na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessa página aqui. Lógico que pra desenhar aqui, vocês vão ter que ler o texto. Terminar de ler, reler, começar tudo de novo, tá bom? Pra fazer a atividade. Ok, meus amores? Tia! Tchau, Tia! Tchau, Tia! Tchau, tchau.